Olá, olá, olá pessoal! Olá gente! Olá pessoal, vamos chegando, vamos chegando! E aí gente? Olá gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Oi docinha, oi Eric! E aí gente? Almoçando ou não? A prof vai almoçar mais tarde para conversar um pouquinho aqui com vocês. E aí, meu povo, quem é que vai partir para a segunda fase agora? Ah, não deu? Aqui também faz parte, gente, eu quero conversar com vocês hoje, pós-prova de primeira fase, então esse é o nosso objetivo aqui da live. Eu sei que é um momento delicado, enquanto tem alguns colegas comemorando, outros estão tristes, numa situação complicada, então nós precisamos conversar com todos e passar para vocês algumas orientações. Por isso que eu estou aqui nesse momento, tá gente? Então, vou tentar ficar atenta aqui ao chat para poder responder as dúvidas que forem surgindo, mas antes de mais nada, quero passar minha solidariedade, dizer para vocês que eu sei a prova não estava fácil, né? Quando a gente vai analisar a prova, como aconteceu ontem, né? Cada um dos professores faz a sua análise individual. Então, fiz a minha análise de processo do trabalho, junto eu também já faço a análise das questões de direito do trabalho, eu e o professor Luiz Henrique sempre fazemos assim, né? Analisamos tanto as questões de direito do processo do trabalho conjuntamente, e a gente teve uma percepção que, claro, a prova não estava barbada, não era aquela prova assim, nossa, muito tranquila, mas nas nossas questões, entre aspas, né? Ela estava fazível, ela estava dentro daquilo que a gente já mais ou menos esperava. Mas aí, quando a gente vai vendo os comentários dos demais professores, vai recebendo o feedback dos alunos, a gente percebeu aí que em outras disciplinas, né? A banca foi mais rigorosa, cobrou coisas mais complexas, mais profundas, e por isso a gente sabe que a prova num todo, né? Não estava fácil, tá? E por isso eu quero dizer pra quem não conseguiu a aprovação, que faz parte, infelizmente, né? A gente passa por essas situações na vida. Eu sei que o dia, tanto o dia da prova como o dia seguinte, são dias difíceis, são dias que às vezes a gente quer pular, né? Pular aquela parte desse dia, dessa experiência, mas vocês vão seguir em frente, precisam seguir em frente, gente. Não é uma prova que define a sua capacidade, não é uma prova que vai definir quem você vai ser, o que você é, os seus valores, a sua capacidade. Você vai muito longe e isso não é uma prova da OAB que vai definir, não é a prova da OAB que vai medir efetivamente a sua capacidade. A sua capacidade, ela vai muito mais do que isso. Acreditem em vocês, não deixem que uma prova defina isso. Vocês, com certeza, tem muitos méritos, muitas coisas a serem elogiadas e ter dias bons, dias ruins, ter experiências boas e ruins, né? Faz parte da vida. Somos seres humanos, nós erramos. Somos seres humanos, nós temos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, né? E isso faz muita, muita... faz muito de nós seres humanos, o que é natural. Então, é natural isso, sabe, gente? E é normal também que vocês fiquem revoltados, que vocês vejam, poxa, não é justo que uma prova... Pra quem tá saindo da graduação, quer entrar no mercado de trabalho, na advocacia, seja cobrado com um nível de profundidade, com um nível de dificuldade que poderia ser muito bem cobrado lá num concurso público, daqueles mais concorridos. Porque aí sim, lá num concurso público, quando a gente tá falando, né, de concursos como pra juiz, pra procurador, a gente vai ter que fazer um filtro e aí ok, né? Tem que fazer questões difíceis porque tem que fazer um filtro. Nem todo mundo vai poder passar, nem todo mundo vai poder estar lá. Então, a gente até compreende que a prova seja difícil porque é um filtro, né? Precisam ser selecionados alguns, não é todo mundo que vai poder ser aprovado. Mas na prova da OAB, eu entendo que essa prova, ela deve medir tão somente a capacidade de vocês de estarem aptos ao mercado de trabalho da advocacia, que, aliás, é desafiador, não vai fazer com que vocês parem de estudar, muito pelo contrário, cada caso que for aparecer, vocês vão ter que se debruçar e estudar e a vida não vai parar por aí, né? Uma prova objetiva, onde você marca X numa questão, ela não pode definir o que vai ser da sua vida, tá, gente? Então, primeiro eu quero me solidarizar com vocês. Eu sei que é um momento difícil, eu tô recebendo os feedbacks de vocês. E aí, já, eu sei que tem muita gente perguntando se tem questões passíveis de anulação ou não. Quero dizer o seguinte, ó, da minha parte de processo do trabalho, até o momento eu não identifiquei nenhuma questão que fosse passível de anulação. Não tem erros, né? Nesse aspecto eu tenho que ser justa com relação à nossa parte, né? Claro que da parte da prova como um todo, eu sei que já tem outros professores se manifestando. Hoje pela manhã eu troquei uma ideia com o professor Fetter, tá? Já antecibo quem tá aí com 38, 39. Falei com o professor Fetter hoje pela manhã porque nós temos uma questão de ética que fala lá sobre a possibilidade de advogada, acho que é a Aline, advogada suspensa de ela fazer recurso. E aí, no processo do trabalho, a gente sabe que tem o justo postulante e que a pessoa pode fazer recurso, inclusive, pro Tribunal Regional do Trabalho. Então, a gente trocou uma ideia hoje pela manhã. Conversei com o professor Fetter, vai sair, então, o recurso dessa questão. Já fiquem ligadinhos. A gente vai ter uma live específica, né, pra falar das questões passíveis de anulação e essa vai ser uma delas, tá, gente? Então, já tem essa que é bem polêmica. Pelo que eu sei, tem outras matérias que trazem aí, acho que é penal, empresarial, que estão também apontando questões passíveis de anulação. Então, o pessoal que tá com 37, 38, 39, fique atento, fique atento. E vai uma dica de alguém que quer o bem de vocês, tá? Estudem. Comecem a estudar pra segunda fase. Mas, prof, eu não tô com cabeça. Prof, depende de anulação. O tempo entre a prova de primeira fase e de segunda, ele é um tempo relativamente curto. Se a gente for considerar, né, o quanto você teve de tempo pra estudar pra primeira fase, pra segunda fase é um tempo relativamente curto. No histórico da nossa banca, vocês sabem, a gente já teve aí, inclusive, anulações de ofício, nos dias seguintes, a gente teve questões anuladas após os recursos. Então, é o seguinte, vá que tenhamos anulações, né? E aí você fica nessa pendência, esperando, esperando, esperando. E daqui a pouco, você pode acabar perdendo um tempo muito precioso de estudo. Então, aproveitem. Por exemplo, hoje a aula é aberta nos cursos de segunda fase. Vocês já podem fazer essa aula. O SEISC tem a garantia, garantia SEISC, que é uma forma de você começar seu estudo pra segunda fase. E caso não consiga a anulação, ou as anulações não te beneficiem, você ter a conversão pra curso de primeira fase, tá? Gente, então, pra quem não teve a aprovação, essas são as minhas dicas. Primeiro, não desistam. Segundo, não deixem que essa prova definam o que vai ser da vida de vocês, o quão competentes vocês são, a capacidade de vocês. Vocês certamente não se resumem a uma prova da OAB, que foi elaborada, como eu disse, com um grau de dificuldade acima do que se espera de um exame de ordem, tá? E também quero que vocês saibam que a vida vai continuar, né? Existe, sim, esse vamos seguir em frente, vamos lutar. Nós, professores, estamos todos nesse momento unidos e vendo o que é passível de anulação, o que dá pra discutir. Como eu falei pra vocês, já troquei uma ideia hoje pela manhã com o professor Fetter, tem uma questão de ética lá que a gente acredita que possa ser anulada e estamos aí pra isso, tá, gente? Então, galerinha da primeira fase, eu digo primeira fase porque não tá nessa comemoração ainda de estar numa segunda fase. Sigam em frente, não deixem essa prova definir vocês. Todo mundo, digam aí quem é que não passou por algum momento na vida em que teve uma dificuldade, em que não conseguiu algo, que teve que fazer de novo, nos diversos aspectos, tanto os profissionais como os familiares, enfim, que a gente passa por dias bons, dias ruins, né? O importante é seguir em frente, acreditar que é possível e batalhar, batalhar por aquilo que você acredita, tá, gente? Pois bem, agora voltando um pouquinho a minha conversa com quem aprovou, tá? Sim, aqui só pra fechar, a gente vai divulgar as questões, fiquem ligadinhos, os professores vão divulgar no seu Instagram, nas suas redes sociais, né? O Prof. Fetter já fez uma divulgação no Insta dele, quem quiser já conferir, tá lá no Insta do Prof. Fetter, no blog do CISC vai ser divulgado e vai ter uma live específica para as questões possíveis de anulação, tá? Então, ó, perfil dos professores, blog do CISC e ainda live. Tudo isso voltado para questões passíveis de anulação. Agora, né, vamos falar um pouquinho com quem passou, que quem pode estar hoje comemorando, né? Aqui eu tô vendo ali, ó, Francileia, Tavares ali, eu dizendo que aprovaram. Quem aprovou, gente, eu só tenho muito, muito a parabenizar vocês, né? Parabéns, comemorem, porque é uma vitória, né? A gente sabe que é uma vitória muito grande. Ali, a Maria também, é uma vitória muito grande, é uma alegria muito grande, né? Ter essa contagem e chegar lá, passar, né? Chegar nos 40, passar dos 40, é uma alegria muito grande e vocês têm muitos méritos para isso, tá? Então, parabéns a todos que foram aprovados. Para quem vai, e agora eu quero conversar com quem vai para o Mundo Mágico da CLT, galerinha, já tô aqui, ó, planejando uma aula incrível para hoje à noite, né? Que espero que saia incrível, né? Aqui planejando uma aula para a gente já se interar sobre tudo que a gente vai ter no curso, como vai ser a nossa jornada, o que nós vamos estudar. E hoje a gente já começa conteúdo também. Hoje à noite, às 19 horas, nós temos a nossa primeira aula. Vai ser uma aula aberta pelo canal do YouTube do CISC. E amanhã a gente já segue o bairro, já seguimos estudando. Amanhã, às 19 horas, a gente tem outro encontro. Nós vamos falar de petição inicial, vamos começar já a aprender o passo a passo, o beabá da petição inicial, da reclamação trabalhista, como faço, né? Vamos depois treinar isso tudo ainda nessa semana. Aí você tá dizendo, mas prof, mal terminei de estudar agora para a primeira fase, já tem que começar para estudar para a segunda? Tem, gente. Tem que começar a estudar para a segunda fase, porque como eu dizia antes, o tempo é relativamente curto. Dá tempo, tranquilo, dá para estudar. Mas claro, a gente sabe que a vida de vocês não é, para a grande maioria, não é só o estudo para a OAB, né? A gente sabe que muita gente trabalha, muita gente estuda, e que precisa, então, otimizar o seu tempo para conseguir dar conta de ver tudo. Por isso que quanto antes você começar, melhor, né? Melhor. Claro, tem pessoas que vão estar se dedicando exclusivamente para a segunda fase e vão ter uma disponibilidade de tempo maior. Aí, claro, essas pessoas podem levar de uma forma mais tranquila. Mas para quem tem essa dificuldade de tempo, tem outras atividades, tanto que a gente está fazendo essa live aqui ao meio-dia, porque eu sei que tem muita gente que trabalha, que não pode estar nos outros horários disponíveis, então, a gente vai, já, quanto antes você começar, melhor, para você poder, né, ter essa, diluir esse estudo ao longo dos próximos dias, dos próximos meses, para que você possa chegar com confiança lá. Sim, gente, as aulas do curso, todas ficam gravadas. A gente faz a aula ao vivo, e depois ela fica disponível, gravada, para quem não pode assistir naquele horário. Então, se você, por exemplo, Ah, eu estudo durante a noite, não vou poder assistir, ou trabalho durante a noite, não vou poder assistir, não tem problema, a aula vai ficar gravada. E aí, assim, né, gente, o nosso curso, ele tem uma coisa muito bacana, que você, caso você não tenha podido participar da aula ao vivo, que ali você pode encaminhar suas dúvidas, você tem a ferramenta do Pergunte ao Professor. Então, assistir a aula no dia seguinte, mas ficou um ponto da aula lá que eu não entendi bem, não entendi aquele exemplo, você vai poder mandar a sua pergunta e sanar essa dúvida. Então, isso é bem interessante, e você tem esse contato, né? Embora nós estejamos, para muitos, né, a quilômetros e quilômetros de distância, a gente consegue ter essa proximidade, a gente consegue estar juntinho de vocês e ter essa percepção também de quais são as dúvidas, quais são as dificuldades, tá? Vamos estar sempre ligadinhos aqui, juntos, buscando desenvolver o curso da melhor forma. Cada curso é um curso, gente, porque a turma que vem, eu vou pegando as percepções, quais são os pontos de maior dificuldade, como a gente pode trabalhar melhor isso, vamos treinar mais aquela peça que é mais provável para aquele exame. Enfim, então, começa hoje o nosso curso já. Para quem vai começar o curso, né, estamos às 19 horas esperando por vocês, e eu vi que o pessoal está perguntando sobre o material, né? Sobre a CLT 6ª edição, 7ª edição, ou o Vadimé com Trabalhista. Vou falar, então, agora do material, já que essa é uma dúvida aqui de vocês. nós sugerimos o Vadimé com Trabalhista, o Vadimé com Trabalhista, que é o nosso... Está aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Ó, gente, ó. O nosso Vadimé com Trabalhista, esse aqui, esse aqui, esse aqui, que é a nossa indicação para a 2ª fase, que está na 8ª edição, tá? Está na 8ª edição, e nós mudamos agora de editora, nós estamos na Juspódium, tá, gente? Na Juspódium, você vai localizar, você já verifica lá o nosso laranjinha da sorte, tá? E é o livro que nós indicamos, então, para a 2ª fase. Esse é o que você pode levar no dia da prova. Vai ser, assim, o seu melhor amigo. Você vai estar com ele durante todo o estudo e preparação, vai poder fazer marcações, remissões, colocar as etiquetas da marca fácil, vai carregar esse livro para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, que vai chegar no final, ele já vai estar, assim, parecendo que foi um livro utilizado por anos, né? Embora seja dois meses. Por quê? Porque é para você usar muito, 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 tá, gente? E esse aqui, ó, pessoal, esse aqui é o livro de teoria e prática também, né? Está aqui o nosso teoria e prática, também é um laranjinha mais escuro, na verdade, vai quase para o marrom. Esse aqui é o livro para você estudar com ele. O que que acontece, né? Nós temos no curso material e-book, temos e-book de provas anteriores, e-book de treinamentos, e-book de conteúdo, modelos de peça, questões, mas aqui é um material complementar. Sabe aquela situação também para você carregar? Colocar na bolsa, tá, gente? Colocar na bolsa, colocar aí na mochila. Ah, vou fazer uma viagem. Leva junto. Aproveita aquela meia horinha que vai estar esperando para ler, estudar, ver modelo de peça. Ontem, enquanto eu fazia a porta de prova, eu encontrei duas ex-alunas da última prova, e elas estavam falando que a peça que caiu na última prova foi uma reclamação trabalhista com distribuição por dependência. e no livro tem um modelo de reclamação trabalhista com distribuição por dependência, e elas disseram que no dia da prova estavam indo para a prova e foram folhando o livro e tinham visto o modelo. Não é que chegar na hora da prova lembraram do modelo? Então, assim, é aquele material para você carregar, sabe? E aí, quando chegar lá na hora, ah, tô indo para a prova, tô indo fazer a prova, tô no carro aqui, vou dando uma olhada, claro, se você não tá dirigindo, né? Se você tá lá no carona dando uma olhada, sabe aquele visual, assim, aquela revisada? Esse é o livro para você ter, tá? Então, o nosso livro Teoria e Prática e tem os modelos de peças, tem estrutura, esquema, questões, tudo que você precisa também, tá? Lá no site da editora, você pode colocar separadamente cada um dos livros e usar o cupom de desconto que tá aí no nosso feed, ou você pode fazer a casadinha, que é comprar os dois juntos e que já dão desconto maior, tá, gente? Então, inclusive, essa foi uma dúvida hoje pela manhã, que algumas pessoas estavam me mandando, falei com o pessoal da editora. Então, a casadinha, ela já vem com o livro Teoria e Prática e a CLT, o nosso, o Vajmeca, o trabalhista, né? E aí você já coloca os dois ali junto e ele já dá um descontão, ele já dá um descontão. Então, aproveitem, confiram lá no site da Jus Podium, tá, gente? E vocês vão ter esses acessos. Também aqui no meu Insta, se vocês forem ali nos destaques, se vocês forem ali nas publicações, vocês vão encontrar tanto os links como o cupom de desconto e tudo mais, tá, gente? Então, esse é o material que eu indico pra vocês, juntamente com as etiquetas da marca Fácil, que são umas etiquetas, aqui eu tenho uma aberta, tá, gente? Eu tenho uma aberta aqui, ó. Que são umas etiquetas que vão ter lá, por exemplo, CLT, CPC, índice remissivo, código civil, deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. E você vai conseguir com isso, ó, chegar aqui, ó, uma, aqui tá escrito CPC, ó, tão vendo? E aí com isso, você consegue localizar mais rápido no seu Vajmeca. Tem as leis, por exemplo, ah, eu preciso achar a lei do FGTS. Em vez de você ficar folhando, folhando, folhando lá, pra achar, você pode colar aquela etiqueta que fala do FGTS e já abrir diretamente naquela lei, tá? Então, isso é muito importante pra vocês. Ter as etiquetas ajuda nessa localização mais rápida e, claro, né, gente? Ter um material específico pra segunda fase. Eu respondi algumas dúvidas que era, posso usar um VAD comum? Um VAD que eu estudei pra primeira fase? Não recomendo, porque vocês vão ver isso e a partir da aula de hoje vocês vão ver que a localização pelo índice remissivo que já é próprio pra área trabalhista ajuda e muito. Vocês ganham muito tempo com isso, gente. Vocês vão já abrir lá direto, por exemplo, ah, no tópico de, sei lá, reclamação trabalhista. Ele já vai direcionar pros artigos, súmulas, enfim, a respeito. Ah, teletrabalho. Vai lá e vai ajudar e muito vocês. Então, por isso, a minha sugestão é que vocês, sim, tenham VAD MECOM específico. O VAD MECOM vocês compram e o livro de teoria e prática no site da Jus Podium e as etiquetas da marca Fácil é na própria marca Fácil, tá? No site da marca Fácil, só que lá vocês têm que procurar por aquela etiqueta que tem o logo do SEISC e a minha e a do Luiz assinaturas ali, tá? Porque tem outras também, não que não sejam boas, mas é porque a nossa já foi pensada na organização que nós temos ali no VAD MECOM e que ajuda vocês a localizar mais rápido. Então, procurem pela nossa, tá? Não tem junto, não vem junto com o VAD MECOM. Acho que o pessoal tava perguntando, né? Não vem junto, compra separado. Esse é lá no site da marca Fácil, tá? Gente, e aí o pessoal também colocou ali sobre a questão da demora da entrega. É por isso que é importante comprar o mais rápido possível porque, você garante, Paula, não recomendo usar a sexta edição, infelizmente, tá? Porque nós tivemos alterações nos últimos anos. No último ano, por exemplo. E só pra citar um exemplo pra vocês. Nós tivemos no ano passado a declaração da inconstitucionalidade de parte do artigo 791-A e do artigo 790-B da CLT, que são temas extremamente importantes no processo de trabalho. Honorários advocatícios e honorários periciais. Então, por exemplo, quem tiver com legislação mais antiga, não vai ter essa atualização. Nem a sétima edição tem. Prove, mas eu tô sem grana, não tenho condições nenhuma de compra. Bom, aí você vai ter que, claro, assumir essa situação e estudar durante o curso as questões que foram alteradas. Essa vai ser a minha sugestão. Então, você vai seguir com essa legislação. Vai assumir, olha, não tem condição de comprar outra agora, vou ter que estudar com essa. Mas durante o curso, você vai estudando com afim com aquilo que mudou pra quando chegar na hora da prova. Por exemplo, você leu lá o artigo, mas sabe que teve a decisão do STF, que declarou inconstitucional. Então, você vai conseguir fazer essa concatenar assim, concatenar as ideias ali naquele momento. Mas então, sexta edição, eu não recomendo, teve alterações. Sétima edição, naquelas, né, gente? Se você tem ali uma graninha pra comprar, é o investimento, tá? Porque você vai com o material 100% atualizado. O que que acontece? Ir com o material que não tá 100% atualizado, vai depender de você lembrar dessas coisas que alteraram depois, sabe? E a gente sabe que no dia da prova você fica nervoso, você tem, né, muita coisa pra lembrar. E aí, a minha sugestão, então, é que vocês fossem com a legislação atualizada. Agora, eu sei, né, gente? Que nem todo mundo tem condição de comprar, né? Eu sei e me sensibilizo com isso. Mas aí, você tenta, vai ter que dar um gás a mais durante o seu estudo pra focar nessas coisas que alteraram. Claro que no curso a gente vai falar, a gente vai explicar. Não se preocupem que a gente vai trazer isso tudo, tá? Pode levar com marcações, inclusive sobre marcações, remissões, o que pode, o que não pode. No nosso curso, nós vamos ter mentorias específicas pra isso. Já no sábado, agora, a gente já vai ter a nossa primeira mentoria. E depois a gente vai seguindo. E normalmente, as mentorias são aos sábados, que é uma conversa mais leve, mais light, né? Que eu vou ter essa interação maior com vocês. pra gente poder conversar sobre essas questões que não são necessariamente sobre o conteúdo, tá? Então, já pra quem tá entrando no curso, já pra vocês saberem mais ou menos. Durante a semana, a gente vai focar no conteúdo, no passo a passo das peças, como resolver as questões. O nosso curso ensina do zero, ou seja, cheguei sem base nenhuma, prof. Nunca fiz uma peça na vida. Vou conseguir desenvolver? Vai, vai. Eu vou pegar na sua mão, a gente vai fazer juntos. A gente tem lá nossas estruturas de peça, os nossos modelos, os treinamentos, os simulados. E você vai chegar no final do curso, sim, com capacidade de desenvolver peças processuais, tá? E, é... Por isso que eu tô falando pra vocês, tem que começar a estudar o quanto antes, principalmente, né, quem tem mais dificuldade pra gente poder pegar tudo. E aí, aos sábados, a gente dá aquela desopilada um pouquinho. A gente vai pra um lado mais de mentoria, da gente falar sobre marcações, remissões, estratégias de estudo, pra falar sobre cronograma, planner. A gente vai ter, aos sábados, os nossos encontros. Na grande maioria das vezes, é ser aos sábados. Tem uma outra situação ali que eu acho que pega Páscoa, alguma coisa assim, que aí a gente entendeu que é o momento que você vai querer estar com a sua família, que aí a gente colocou pra outro dia da semana. Mas acho que é só nessa situação. A gente vai falar de cronograma, planner, vai falar de edital, vai falar de estratégias de estudo, de memorização, né, vai ter outros momentos assim também. E domingo é dia de simulado, né, gente? Aí, gente, claro, nem todo mundo pode fazer no domingo, mas é o dia que, como a prova, ela é no domingo, de tarde, que a nossa sugestão primeira é que você use o domingo pra fazer simulado. Porque você já vai tendo aquele hábito do dia, da semana, do horário, pra... Sabe quando a gente entra na rotina já? Porque senão, ai, domingo de tarde, eu sempre dormia, chega no dia de fazer a prova, tá com preguiça, tá com sono, né? Então, a gente vai tentar fazer isso nessa organização pra você também já ter todo esse, inclusive, o psicológico preparado pra isso, tá? Descontos, gente, pra VAD, descontos pra curso, você me chama lá no direct que eu tenho lá algum cupom de desconto e passo pra vocês quando eu tiver, tá? Então, se eu tiver desconto, cupom de desconto, eu passo pra vocês ali no direct, tá? Da... Do... Lá na Jus, se você for comprar individual, tem ali já no meu feed o cupomzinho de desconto no próprio card, tá? E, gente, é importante dizer pra vocês o seguinte, vai começar uma jornada desafiadora. Vai começar uma jornada desafiadora. Eu quero que vocês venham com muitas energias positivas, gente. A segunda fase é muito intensa. A segunda fase, meu povo, ela mexe com muito mais emoções do que a primeira pode mexer. Você vai dizer, mas, prof, não é mais tranquilo a segunda fase? Depende do ponto de vista, tá? Ela é mais tranquila pelo fato de você estudar só aquela matéria que você gosta, e, aliás, espero que você goste a matéria que você escolheu pra segunda fase, né? Vai ser, esse é o lado muito positivo, você vai poder usar a legislação, essa é a notícia boa, mas, gente, você tem que, não é só marcar o X na questão, você vai ter que desenvolver uma peça, você vai ter que resolver questões discursivas. Então, sabe aquela história do chute, que na primeira fase, não sei, mas vou no chute ali, e aí você tem 25% de chance de acertar, né? Porque tem quatro alternativas, vou chutar, tenho ainda alguma probabilidade de êxito, né? Na segunda fase, não, gente. Na segunda fase, você tem que fazer uma peça, não tem como chutar, né? Ou você sabe a estrutura da peça, como desenvolver aquela peça, ou vai travar, não vai conseguir fazer. Então, por isso que eu quero o comprometimento de vocês, por isso que eu quero que vocês levem a sério essa segunda fase, tá, gente? E que nós vamos estar a postos para ajudar vocês. Esse final de semana já foi uma correria, já foi uma correria, olha só. Vocês sabem, né? Fiz lá a nossa revisão de turbo, lá de véspera, lá em São Paulo. Aí voltei, fiz porta de prova em Porto Alegre ontem, aí vim para Santa Cruz do Sul, fiz o papo já aqui de Santa Cruz do Sul, tô aqui em Santa Cruz preparando a aula de vocês da noite, então assim, ó, eu entro no ritmo intenso tanto quanto vocês, tá? Tanto quanto vocês, eu entro na adrenalina, no gás, assim como vocês. E hoje à noite eu vou estar pronta lá, postos para começarmos o nosso caminhar aqui em busca da aprovação na segunda fase, tá, gente? Então deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, que vocês tenham... Quem ficou com 39, compra o curso, compra e faz a garantia CISC. Gente, 39, compra o curso, é o meu sentimento. Nas últimas provas, lá na 32º exame, que foi aquela mais pesada, teve anulação, inclusive, de ofício. Então, assim, meu palpite é que possa ter anulação, sim, e para não perder tempo, começa o estudo, faz a garantia CISC, que nesse momento não é porque eu quero fazer vocês comprarem, não, é por causa do tempo mesmo, gente, sabe? Não é aqui nenhum discurso apelativo, é no sentido de quem quer o bem de vocês. Porque depois me dói no coração quando o aluno manda mensagem lá, no meio, já do curso, dizendo, prof, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, eu não vou conseguir assistir todas as aulas. Aí me corta o coração porque a pessoa não vai conseguir fazer o estudo completo. Então, por isso, quanto antes vocês começarem, melhor, tá? Aqui tinha uma dúvida também, se poderia utilizar a legislação, o Vajmecon, para o 35º exame. Nós ainda não sabemos, pessoal. Por quê? Sempre pode vir uma alteração legislativa. Por hora, por hora, não está se desenhando nenhuma alteração, a não ser naquela lei da gestante retorno ao trabalho, que já passou lá pelo Senado, e agora está dependendo, na verdade, da sanção presidencial só. Então, assim, a gente nunca sabe se vai ter alguma alteração legislativa ou não. É por isso que eu posso dizer para vocês, se hoje fosse hoje, você poderia usar, mas agora, como ainda nós precisamos esperar até o próximo edital, se vai ter a divulgação, nós vamos ter mais alguma lei nova, alteração de alguma lei, então eu não posso garantir que vai ser possível de utilizar, mas é sempre um material que se você não puder utilizar como primeira opção, fica como reserva, então você vai poder ter uma segunda opção lá no dia da prova. Qual VAD comprar? Esse? Esse VAD aqui, ó, gente! Esse aqui! Esse aqui é o nosso VAD, com o Trabalhista pela Editora JusPod, oitava edição, atualizadinho, feito com muito carinho para quem vai fazer a prova de segunda fase, tá? VADMECOM ou CLT? Gente, a partir de agora é VADMECOM, nós mudamos de editora e antes chamava CLT organizada, agora chama VADMECOM Trabalhista, tá? Agora é VAD, agora é VAD, antes chamava CLT organizada, agora chama VADMECOM Trabalhista, tá? Quem mais? Ah, aqui alguém que chegou depois e perguntou da CLT sétima edição, tivemos algumas alterações, tivemos melhorias, se tem grana, compra o VAD, é um investimento, não é gasto, é investimento na segurança e tranquilidade para você enfrentar a prova de segunda fase. Se a grana está muito curta e você precisa fazer escolhas, né, não dá, aí você estuda durante o curso o que alterou para você não ter problema no dia da prova, tá? Então, para quem está com a sétima edição, essa é a situação, tem uma graninha? Investe, isso é tranquilidade, sossego na hora da prova. Não tem mesmo como, aí, ok, vai com ela, mas estuda o que alterou ao longo da preparação, tá? O que mais? É... A grana não tem, né, vai ser no crédito, passa no crédito e a gente pensa nisso depois, né? Bom, o que mais aqui, as etiquetas, sim, as etiquetas da marca fácil, gente, as etiquetas da marca fácil que eu estava com elas aqui, ó, que você encontra no site da marca fácil com o nosso logo e a nossa assinatura também, tá? Site da marca fácil, nosso logo e nossa assinatura, tá? Qual o cronograma a seguir? Quando começa o cronograma? O cronograma começa hoje e vocês vão ter lá opções de cronograma, tá? E eu vou conversar sobre essa questão de qual cronograma seguir hoje à noite com vocês durante a aula, mas já antecipo aqui, se você puder, faz o completasso. Tem tempo, tem dificuldade, acha que a sua base não é boa, faz o completasso. Ah, eu tô super bem, tô tranquilo, domino tudo de trabalho, processo de trabalho, só quero aprimorar, aí vai pro direcionado, tá? Mas quem tiver dúvida, quem quer uma preparação maior, faz o completasso, tá? É isso, aparece como marca fácil CISC, tá? Marca fácil CISC, vai ter lá escrito CLT, é esse que você tem que comprar, tá? As aulas vão ser disponibilizadas, abertas só hoje, tá, gente? Aberta no YouTube só hoje, amanhã já fecha, amanhã é só pra aluno, amanhã a gente já começa o curso com os alunos do curso mesmo, tá, gente? Então, até porque agora, a gente tem toda uma... Vocês vão ver que a segunda fase, ela segue toda uma ordem, você não consegue assistir aulas assim, sem ser numa sequência, eu falo por mim, processo de trabalho, eu não posso ver recurso de revista, antes de estudar reclamação trabalhista, eu não posso estudar, sei lá, vou estudar recursos, mas eu nem tive a base ainda, eu não tenho como, sabe? Tem uma sequência, que você vai seguindo, que é a nossa linha do tempo, é todo o nosso estudo de processo de trabalho, é a partir de uma linha do tempo, e que você vai perceber que a didática, e a metodologia, na verdade, que a gente usa ali, é pra que você forme todo o raciocínio do desenvolvimento do processo, tá? Então, é por isso que a gente gostaria que vocês já começassem, acompanhassem, e seguissem esse cronograma, tá? Seguir o cronograma, que sim, gente, aqui alguém perguntou, eu já tava me esquecendo, a Dulcinha, tem grupo de comunicação? Tem sim, tem um grupo lá no Telegram, tem um grupo lá no Telegram, em que a gente vai, é, ter essa comunicação direta com vocês, a gente traz as notícias, tudo que vocês precisam saber, alertas, gente, hoje tem aula ao vivo, gente, hoje tem simulado, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo, que a gente passa orientações, às vezes chega muita dúvida sobre o mesmo ponto, vou lá e faço um áudio, que é quase um podcast, explicando aquele conteúdo, né, é quase um podcast, aquele áudio, porque é uma comunicação instantânea, né, a gente consegue fazer isso, então vou lá, mando um áudio, mando uma foto, enfim, pra vocês, de algo que vocês estão pedindo, tá? É, que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, qual o valor, é, do curso, qual o valor do curso completo? Gente, deixa eu abrir aqui o site do SEISC, é, no site do SEISC, quando vocês entram ali, e vocês clicam, deixa eu ver aqui, clica ali em segunda, cursos, cursos, segunda fase, deixa eu ver, cursos, segunda fase, trabalho, gente, deixa eu ver qual é o valor que tá, o valor do curso, olha só, tá com um baita desconto, de 999, ele tá saindo por 649, e pode fazer em 10 vezes, de 64 reais, com 94 centavos, tá? E se for pagamento à vista, no boleto ali, ou Pix, 616, esse é o valor que tá hoje, tá gente? Tô aqui, com a página do curso aberta, e tô checando aqui o valor, tá? E aí, tem valores especiais, pra ex-alunos, tá? Então, quem é ex-aluno do SEISC, tem ali uma possibilidade, de um desconto maior, tá gente? Então, assim, reforçando aqui, o objetivo, né? O objetivo é que vocês, quem passou, vai comemorar, aproveita, comemora, mas olha só, hoje à noite, já começa teu estudo, né? A gente tem muita coisa pela frente, e, é, é uma etapa, como eu disse pra vocês, desafiadora, mas muito boa também, muito boa, eu particularmente sou suspeita pra falar, porque é uma etapa em que vocês vão se encontrar, talvez, dentro do mundo do direito, nessa questão daquilo que vocês, por que fazer uma segunda fase, por que a área trabalhista, enfim, então, tem muita coisa especial também, tá? 38, tem esperança? Tem esperança, faz seguro-garantia do SEISC, bora estudar, tá? E, que mais? Ai, meu Deus, eu não sei se eu deixei passar alguma dúvida aqui, que eu não tenha respondido, se alguém quiser repetir a pergunta, caso não tenha sido respondida, porque como o comentário vai subindo aqui rápido, é, mas e quem ainda não comprou os livros? Compre agora, vai estudando, por hora, essas primeiras aulas, gente, vocês vão estudando, com o material do curso, tá? Quando o material, o livro, o VAD chegar, vocês vão, vão fazer aí o estudo, marcações e tudo com ele, tá? Mas a gente, inclusive, deixa a nossa mentoria de marcações mais pra frente, pra todo mundo já tá com o seu VADMECO, tá? Marca Fácil, você acha no site da Marca Fácil mesmo, tá? No site da Marca Fácil mesmo, e os livros, né, o VADMECO, Trabalhista, e também o livro Teoria e Prática, no site da JUSPódio, tá? CLT 7ª edição, gente, eu só recomendo pra quem não tem grana, tá? E que já tem essa, então, assim, não tenho grana, tenho essa, não tenho condição de comprar, aí a gente, ok, sabe? Você vai ter que estudar durante o curso aquilo que mudou, tá? Já antecipo, vai ter que mudar, vai ter que estudar durante o curso aquilo que mudou. Prof, o que mudou? Só dando uma amostra, declaração de inconstitucionalidade do STF, de dois artigos super importantes, parte do artigo super importante da CLT, 790B da CLT e 791A da CLT, sobre honorários, Então, esse é um ponto, por exemplo, bem cabuloso. Mas, claro, né, gente, a gente também compreende que nem todo mundo tem condições de sair comprando, comprando, comprando coisas, né? E que tem que fazer escolhas, a vida é feita de escolhas e assumir determinados riscos, né? Isso, a edição que nós recomendamos agora é a oitava edição, que ganha o nome de VADMECON Trabalhista, tá, gente? VADMECON Trabalhista, e é esse que vocês têm que comprar. Quem tá com 40 vai comemorar, vai comemorar, não tem risco de alterar gabarito, na verdade, olha, a probabilidade seria muito pequena, eu acho que vocês não devem se ater a isso, devem estudar pra segunda fase, a probabilidade muito maior é de ter anulação, e isso ter ali o acréscimo de pontos, do que o contrário. Anulação não tira ponto, anulação não tira ponto, gente. Se você já tinha acertado, ok, fica como tá. Se você tinha errado, você vai ganhar aquele pontinho, tá? É isso que eu tava mencionando ali, então, sobre a CLT, tá, gente? Reiterando. CLT, sétima edição, ela até pode ser utilizada, mas não é o ideal. O ideal é que vocês usem o VADMECON Trabalhista, oitava edição, porque nós fizemos melhorias, e nós tivemos também ali, algumas mudanças, e que essas mudanças podem, e são necessárias que vocês saibam. Se você não tiver, você vai ter que estudar, tá? Você vai ter que estudar essas alterações, pra não ter o risco de errar alguma questão sobre isso, tá? Muito bem, gente, eu acho que essas foram as principais dúvidas aqui, né, da nossa live, não vou me estender muito, porque eu sei que vocês precisam se alimentar, ou vocês precisam viver, né? Já tiveram live hoje de manhã com o Prof. Luiz, e a gente tem um encontro marcado hoje, hoje, às 19 horas, lá no canal do YouTube do CIS, que quem já tiver inscrito no curso, já vai poder acessar pela plataforma do curso, tá? E nós vamos estar todos apostos ali, pra acompanhar vocês rumo à aprovação na segunda fase. Agora, meu povo, respira, não pira, e olha o artigo, porque agora vocês vão poder olhar o artigo, essa é a boa notícia, essa é a boa notícia, vocês vão poder olhar o artigo, tá? É... Aqui, ó, falar um pouco sobre curso de primeira fase. Vou falar, tá? Rapidão, então, aqui. Gente, o CIS, que ele tem vários tipos de curso, de preparação pra primeira fase, certamente vai ter um que vai atender a sua necessidade. Tem desde o mais completasso, que vem com teoria, com resolução de questões, bem aprofundado, com uma quantidade maior de aulas, até aqueles que são mais, é... voltados pra resolução de questões, com aulas mais objetivas. Então, dá uma olhadinha no site do CIS, que vê aquele curso que você vai ter maior, é... vai atender mais a sua necessidade, e com certeza você vai achar algum ali. É muito importante ter um acompanhamento, um estudo direcionado pra primeira fase também, tá, gente? E... E sim, quem tá chegando pra segunda fase vai conhecer a Carmelinda, mas não contem, sem spoiler, sem spoiler, o pessoal fica aí dando spoiler, não pode, não pode, não pode, não pode. É o nosso segredo, o segredo máximo da segunda fase. Se você vier pro curso com a gente, aí sim você vai descobrir quem é a dona Carmelinda. Mas esse é o segredo que, ó, é guardado a sete chaves, tá? Ai, gente, então tá, pessoal, vou lá almoçar, preciso me alimentar, que eu tenho que estar inteira hoje à noite pra poder a gente tocar a nossa aula lá, tá bom? Um beijo grande, quem passou, vem comigo pra segunda fase, comigo o professor Luiz Henrique, quem não passou, vem com o CISC, a gente vai estar contigo também, te acompanhando na busca da aprovação. Beijo grande, tchau, tchau, gente! Tchau,